No T-Games de volta, e galera antes do vídeo começar quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, o melhor e mais completo Então pra vocês baixarem, cliquem no link em abaixo, o primeiro da descrição Onde vocês podem estar baixando tanto no iOS como no Android Então vamos para o vídeo que as informações hoje são bombásticas Então galera, hoje a Konami publicou na sua página no Facebook, lá no PES Brasil Os seguintes nomes dos jogadores do International Superstar Soccer Pra quem não sabe, International Superstar Soccer foi o primeiro jogo de futebol da Konami Onde depois foi evoluído pro Ring 11 e depois até então o Pro Evolution Soccer E lá no internet do Superstar Soccer tinha alguns jogadores genéricos, digamos, inventados E que até hoje pelo menos muita gente não sabia, velho Mas tem uma lista de jogadores ali que tinha nome criado principalmente o Alejo Que todo mundo ficava falando, né, Alejo é melhor que Pelé, Alejo isso, Alejo aquilo Idolatrava o Alejo E caras, hoje vamos descobrir quem era Alejo, quem era Gomes, quem era Fontana e muitos outros Então vamos começar com a lista aqui, eu vou mostrar um por um Mostrar o jogador real, né, pra vocês Porque no próprio internet do Superstar Soccer os jogadores praticamente eram todos iguais, né Todo quadriculado e tudo mais, só mudava mesmo Era ou a cor da... do... física, né, a cor da pele do jogador Ou então o peiteado ou a cor do cabelo Basicamente isso, os jogadores não tinham rostos Então, vamos começar O primeiro é o Gomes, da seleção brasileira Gomes, da seleção brasileira, era nada mais, nada menos que Romário, isso mesmo, gurizada O baixinho Romário era o Gomes, da seleção brasileira, no internet era o Superstar Soccer O outro é o Alejo, que a gente falou aí, né, que o pessoal idolatrava Falava que era o melhor do mundo e não sei o que, o melhor jogador de todos os tempos Então, cara, o Alejo é nada mais, nada menos que Bebeto, isso mesmo, cara Bebeto, aquele da comemoração Ele era o Alejo Cara, isso aí me caiu sobre o tia do bolso Eu não sabia mesmo Achava que era simplesmente um jogador inventado Mas vamos continuar a lista aí O Fontana era o Raí O Raí que jogou aí no São Paulo, mano Então, Raí era o Fontana Tem o Paco, que é o Ricardo Rocha, também da seleção brasileira Na Argentina tínhamos o Redonda Redonda não, nada mais, nada menos que Maradona E convenhamos que, velho Deu certinho o nome, tá ligado? Redonda Oh, Maradona Olha essa foto do Maradona aqui, mano Combinou muito bem O Capitale, também da Argentina Era o Batistuta Não fazia ideia mesmo, cara O Dubois, da França Era o Dijorkaieff Ele mesmo, velho Dijorkaieff se chamava Dubois Lá no... 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 No Internacional Superstar Soccer O Kouli, da seleção da Alemanha Era o Lothar Matthäus Matthäus Não sei pronunciar Matthäus, Matthäus Matthäus Tá aí também na tela pra vocês O Van Wijk, da Holanda Era o Gullit, mano Hehe, o Gullit Era o Van Wijk Na Itália O Premoli Premoli era o Maldini, cara O Maldini, velho Não fazia ideia também que tinha o Maldini Como Premoli Lá no Internacional Superstar Soccer O... Também na Itália O Fidrini Fidrini era o Del Piero Também da seleção italiana O Paz Do... Da seleção de Portugal Era o Figo, cara O Paz era o Figo E do País de Gales O Jenkins Era o Ian Rush É, velho Ian Rush Era o Jenkins No Internet No Superstar Soccer Não sei se tem outros Não faço ideia mesmo Porque Esse foi o que eles divulgaram Se eles divulgarem outros Que foram confirmados Então a It confirma A It vai trazer aqui também Os nomes Beleza, galera? Ah... Também tem outro Eu tô vendo nos comentários ali Da galera falando Ah... Que o Galfano Galfano Era o Roberto Baggio Mano Ele mesmo Da seleção italiana Então não colocaram aqui Mas ele era O Roberto Baggio É Galfano Roberto Baggio Tem mais um Que a galera colocou também Mais um Não mais uns Que é o Fuerte Da seleção argentina Que era o Canidia Tem também ali O Santos Que era o Dunga E o Roca Que era o Mauro Silva Então fechamos por aqui Gurizada Se eu souber de mais alguns Eu vou fazer uma lista novamente E vou estar trazendo aqui pra vocês Se vocês já sabiam disso Comentem aqui embaixo Se vocês souberem de outros Comentem também Compartilhem esse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E pra quem gosta de Free Fire Mano Vou deixar o link aqui na descrição Do meu canal novo lá Que eu vou trazer jogos mobile Então Segue lá Que é nóis Véi Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui